Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, novamente fazendo comparação de fraldas. Essa vez eu vou mostrar pra vocês fralda no tamanho G, todas as versões pentes, versão shortinho, versão calça, do jeito que você chama, porque também cada marca, né, eles colocam um nome diferente. Mas resumidamente, são as fraldinhas que tem esse elástico e que mais parece uma calcinha ou uma cuequinha. Pra você que tem bebê maior e gordinho, vou te falar também, na minha opinião, qual eu acho que são maiores, que vai atender melhor o biotipo dessas crianças. Daí você vai poder tirar também um exemplo pra crianças que são mais magrinhas também, qual que vai se adequar mais. Essas são fraldas excelentes, tá? Fraldas pentes. São fraldinhas mais caras do que a versão de fita, então vale a pena mesmo você assistir esse tipo de vídeo, olhar a comparação, pra você fazer compras bem assertivas, né, não jogar seu dinheirinho fora. Já quero, inclusive, te chamar pra se inscrever, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aí pra você não perder as próximas dicas e também é importante você deixar o seu like. Essa aqui é a Personal Baby Premium, uma fralda extremamente macia. É uma fralda mais cara, confortável, elástico, maravilhoso. Que eu também vou te mostrar que tem alguns aqui que não é o melhor elástico, tá? Essa fralda aqui é a ajuste total. Ela foi reformulada, ela foi passando por mudanças de estampa. Aqui atrás também que não tinha a fita adesiva, o que é muito importante nesse tipo de fralda pentes. Vou comparar também com a Bames, a versão fralda calça. Essa aqui é a Mami Poco, do pacote amarelo, a versão dia e noite, também no tamanho G. E a última fralda que eu quero trazer também é a versão da Pampers, essa aqui é a noturna. Todos os pacotes das fraldas estão aqui, eu vou te mostrar, porque tem mamãe, tem papai que não conhece todas as marcas ainda, as fraldinhas. Realmente são muitas fraldas, a gente se confunde mesmo. Primeira comparação que eu vou fazer, são das marcas mais famosas, conhecidas e compradas, que eu acho que vocês têm mais dúvidas. Isso eu tô vendo pelos comentários lá no meu Instagram também. Vocês sempre me perguntam antes de comprar fraldinha. Você acha que a Mami Poco é a versão maior do que a versão Pampers? Tô querendo trocar a Hugs pela Pampers, ou vice-versa. A Mami Poco, de cara, já é uma fralda pequenininha, tá? Essa versão dia e noite, eu achei ela muito pequena. Tanto que a do pacote azul, quando eu comparei aqui no canal azul com amarela, os pacotinhos, é discrepante, assim, a diferença de tamanhos. A do pacote azul é muito maior. A versão noturna da Pampers é praticamente a mesma fralda da Ajuste Total. Tanto no formato, quanto a altura, largura, desempenho, o elástico. Sinceramente, eu não vejo diferença nessa parte. A principal diferença pra mim nessas duas fraldas aqui é o preço. A noturna, geralmente, ela é mais cara. Muito difícil entrar em promoção. Em relação a Ajuste Pants, ela é uma fralda com toque bem macio, bem gostoso, mas você sente um pouquinho de plástico nela. Agora, essa aqui, gente, que é a noturna. Sacolinha, tá? Essa fralda aqui, eu fiquei surpresa pelo preço que eu paguei. Uma fralda bem cara. Muito tempo eu queria testá-la e comprar. O desempenho foi perfeito. Mas quando você olha, assim, o toque, você vê muita diferença nessa fralda. Agora, aqui nas pernas, eu acho a mesma coisa das duas. Elas são bem semelhantes. A estrutura, assim, da fralda, o formato dela, na verdade, não vejo muita diferença, não. Espessura, o mesmo canal de absorção que é os tubos mágicos. Então, entre as duas, eu, inclusive, prefiro a Ajuste Pants. Até por causa do preço, eu acho que ela vale mais pelo estoque dela aí, que ela tem mais macio. A Mami Poco, eu vou comparar aqui, já que eu tô falando de Pampers, ó. Ela é bem mais gordinha em relação a Pampers, o que já é comum, né? A maioria das marcas que a gente for comparar aqui, junto com a Pampers, Pampers, normalmente, vai ser a mais fina. Elástico da Mami Poco, na versão dia e noite, comparada com essas duas aqui, eu acho melhor. O elástico da Mami Poco, ela estica mais, mesmo sendo o mesmo tamanho. Ela é pequenininha aqui embaixo, mas aqui ela ganha bastante espaço na barriga. Então, se eu esticar aqui com os meus dedos, a Mami Poco, ela ultrapassa. Então, nas pernas, a Mami Poco tá maior do que a versão da Pampers. Tanto essa aqui, né, que é o mesmo tamanho, quanto a Ajuste Total. No quesito de cobrir o bumbum, eu não vejo diferença, eu acho as duas bem larguinhas, assim, uma quantidade muito boa, que cobre tanto a parte da frente quanto o bumbum. A Mami Poco, comparada com essa aqui da Pampers, ela é um pouquinho maior, porque ela ganha na barriga e acaba ganhando um pouco mais na região das pernas. Essa aqui é a Hugs Supreme Care, ela foi reformulada recentemente. Antes, ela era uma fralda minúscula, essa roupinha da Hugs, e agora ela tá num tamanho adequado. É perceptível que a Hugs tá maior, né, ela tá mais larga aqui. Essa da Ajuste, ela é mais estreitinha. Em relação à altura, deixa eu colocar uma por cima da outra aqui pra gente tirar a contraprova. Olha quanta diferença, gente. A Hugs é a que tá aqui atrás, ó. O novo pacote agora, ele contém duas informações diferentes que não tem nesse pacote. Esse aqui é um pacote, ó, básico, só tá escrito Hugs Supreme Care, fralda roupinha. E no pacote que eu tô deixando aqui do lado, vocês podem ver que tem dois desenhos. Um desenho de lua, né, que sugere que agora ela pode ser usada por até 12 horas. E ela tem mais uma informação aqui embaixo também, como eu tô te mostrando aí. Voltando aqui na nossa comparação, o elástico dela hoje tá ótimo. Olha a Mami Poco perto da nova Hugs tamanho G. Parece que essa aqui é um M, né, ficou parecendo um M perto da Hugs. Então você, mamãe também, que já tem hábito de usar a Mami Poco, vai comprar, vai testar, usa o tamanho G com seu filho, já saiba que essa aqui é uma forminha pequena em relação a essa. Ela estica bastante, o elástico dela é bem gostosinho, uma fralda extremamente alta. Até comparando aqui com a Mami Poco, ganhou bem mais do que a Pampers, que tinha um dedinho disfarçado aqui, agora é quase dois dedos de diferença. Nessa versão do pacote amarelo. Então comparando todas essas aqui pra vocês, a gente pode ver que ajuste total com a noturna da Pampers são bem semelhantes, mas elas perdem pra Mami Poco, que aparentemente é pequenininha, mas você ganha espaço na perna e aqui também na barriga por causa do elástico. Agora, quando a gente coloca no meio aqui a Supreme Care, ela ganhou de todas essa nova que foi reformulada. De toda comparação que eu trouxe nesse vídeo dessas marcas, a Evercare é a menorzinha de todas. Essa fralda aqui, minhas amigas e meus amigos, eu comprei, eu tive que cortar aqui do lado e eu usei muito no limite com a Eduarda. Ela é baixa, a perna aqui, olha, é minúscula, ela é ainda mais justa do que essa aqui da Pampers. É uma fraldinha com toque bem plástico, só que essa noturna ainda é pior. O elástico dela é muito pequenininho, não estica quase nada aqui na barriga e na cintura. Aí agora a gente vai comparar com a Mami Poco, que também eu acho pequena, né? Ela tem um pouquinho mais de ajuste, mas a aparência dela é menor. E ainda assim a Evercare, ela acaba perdendo pra Mami Poco, até porque ela não tem muito ajuste. Ela é uma fralda mais estreitinha aqui. Então essa é a versão menor de todas as fraldas. E o pacote dela, essa aqui não é confecção capricho. A Evercare, na versão de fita, ela é confecção capricho. Ela é fabricada pela CCM Indústria. Então a qualidade, assim, de tudo é diferente. A parte de fora da fralda e o desempenho também, tá? A Evercare, por mais que ela caiu bastante, ela ainda é melhor de fita do que essa aqui. A parte boa é que ela tem a fita adesiva, então isso aí ajuda, só que eu acho ela muito pequena. Então o preço acaba não valendo muito a pena. E você tem que comprar dois tamanhos acima pra conseguir atender o seu filho e que outras marcas você compra desse mesmo tamanho, né? Essa aqui é uma fralda que eu achei muito grande, apesar de que quando eu fiz a resenha aqui no canal teve muitas mamães que achou que ficou apertado assim na perna e um pouquinho na barriga. Mas pro corpo da minha filha eu achei ela uma forma bem grande. Eu só achei ela baixa, eu vou até comparar com as outras que eu achei mais alta. Mas aqui na largura ela é uma fraldinha bem esparramada. Ela cobre bastante na frente, bastante o bumbum. E aqui nas pernas, aqui em casa, não foi um problema. Ela tem um limite realmente pra esticar, mas pra Eduarda ela foi bem adequada. Mas fica a dica aí, né? Porque as mamães que tem experiência com filhinho maior e gordinho achou que na perna apertou bastante. Ela é bem alta essa parte aqui do elástico. E essa parte das perninhas realmente, ó, o tamanho é menorzinho. Então se você já tem, ganhou essa fralda ou comprou, você vai ter que dar um piquezinho nela aqui pra ela abrir um pouquinho o elástico. Você vai ganhar mais espaço nas pernas. Agora, na parte do elástico, gente, eu achei um conforto. Ela estica demais, muito mesmo. E aqui na barriga, ela ficou ótima também no corpo da Eduarda. Mas se eu quisesse esticar um pouquinho além, ela daria também. Então pra bebês que tem a barriguinha mais estufadinha, mais gordinho, vai ser muito bom essa parte aqui da fralda. Agora eu vou colocar por cima dessa aqui, que é da Bames, que eu considero uma versão grande, porque eu quero te mostrar que a personal, ela ganha na largura. Vocês conseguem ver que ela tá ultrapassando um pouquinho aqui nas laterais. Que ela é mais larga do que comparado com a Bames. Essa da Bames, o pacote dela é esse aqui, ó. Fralda calça. Uma fralda excelente, eu gostei muito dela. O toque dela é um toquezinho mais plástico. Em relação a essa aqui, essa aqui, gente, ela é muito algodão. Muito gostosa essa fralda. Achei bem semelhante com o toque da Mami Poco. Mais macia até. Sem falar que ela é linda, né? Olha a estampa dela. Cada pacote vem em duas estampas diferentes. No meu caso, eu guardei essa estampa aqui. Não é uma fralda grossa, é uma fralda fininha. Ela até é bem semelhante a essa aqui da Bames. A Mami Poco é mais gordinha. Sempre ganha, né, gente? Mami Poco e Babysack sempre ganha disparado. Essa aqui da Pampers. Olha o quanto que a fralda Bames é mais alta do que ela. Então, a fralda aqui é bem curtinha mesmo. Pra ela ser bem alta, ela protege muito na região da frente, na região das costas. Isso me faz pensar que é uma fralda muito boa pra quem é mãe de menino também. Eu só vou ter essa experiência agora, né? Pra contar pra vocês. O elástico dela eu acho bem confortável. Assim, um toquezinho gostoso e macio. Tanto aqui do lado de fora, quanto na parte interna. Só que o mais macio, o elástico mais macio de todos, é essa aqui da Personal Premium. A Mami Poco, é claro. Que o elástico dela também é bem gostoso, bem macio. Até se comparar a Personal Premium com a Hugs Supreme Care, eu ainda acho a Hugs mais alta do que a Personal. A diferença é bem pouquinha, mas tem. Então, ela é a fralda mais curtinha e que você tem menos espaço na coxa do bebê. Qualquer uma aqui que eu for te mostrar, olha só. A Hugs é mais estreita, ela é bem larga. Aquela fraldinha bem esparramadinha. Comparando com a Noturna da Pampers, ela também é mais larga. Até mesmo com essa da Bames, que eu acho grande. Ela também é mais larga. Com a Mami Poco, que é mais estreitinha. Ajuste total, que é a mesma coisa da Noturna. E essa aqui, que é minúscula, né? Você que gostou desse vídeo, deixa aquele like, amigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. E já se inscreva, que além dessas dicas, resenha, comparação, tem muito mais dica boa por aqui. Então, fica coladinho pra você não perder.